Aí pessoal, vamos iniciar mais outro vídeo aqui Tá certo, eu já tô aqui apelando as estacas né, que nem eu falei pra vocês Quero desejar pra vocês modem uma boa tarde, uma boa noite Decidi fazer o vídeo por parte pessoal, porque pra não ficar tão grande né O vídeo, aqui é a porteira, eu coloquei um estaquinho, umas linheirinhas né, pra ficar melhor Aí pessoal, não vou colocar, pessoal, não vou colocar cancela Porque minha condição não dá Nesse vídeo eu também vou passar pra vocês falando o valor que eu gastei né Que eu tô tendo com o material, com as coisas tudinho aqui Eu vou passar pra vocês, tá certo E pessoal, é isso aí Eu vou também mostrar o arame ali pra vocês agora, tá certo, pra vocês verem aí E vai ficar show aqui o meu curral Aí pessoal, no final desse vídeo, eu já vou mostrar o meu curral pronto Com o gado de surto, tá aqui Vai ser aquela maravilha, viu Vou mostrar pra vocês o arame Tá trovejando pessoal, pro lado de buique, pro lado do Da região aí de Iatipa, esse mundão aí, mais ou menos, viu Muita chuva, graças a Deus Deixa eu pegar o arame ali pra mostrar pra vocês Bom pessoal, olha aqui ó Esse arame aqui eu comprei 500 metros dele Foi 400 reais o menino Tem uns cantos que antes, né Antes tinha Era 380, 390 Porém chegou o arame Mas chegou já mais caro Chegou esse daqui, foi comprado por 400 reais Porém Eu peço A empresa, né Digamos assim, a agropecuária O dono só queria vender por 410 Mas como era a vista, né Quero agradecer a um cidadão aí Que esse arame aqui, pessoal Foi ele que fez a doação desse dinheiro Tá certo Vou comprar esse arame Quero agradecer aí de coração aí Né, por a força que ele tá me dando Que é de grande importância Né, e eu só tenho a agradecer aí de coração mesmo, meu amigo Viu que Deus abençoe a sua vida, né E ilumine a vida de todo mundo Abençoe a vida de todos, né E obrigado por esse presente, né Agora, esse vídeo que eu tô fazendo É dia de Natal Esse presente, pessoal Digamos assim, hoje é dia de Páscoa, né A Semana Santa É, hoje é domingo Só tô mais Fazendo aqui mais um videozinho Mais pra vocês E Eu posso dizer assim Que esse foi o presente, né Que eu tô ganhando aí Olá, pessoal Tudo bom aí, pessoal Com vocês É Gente Tô aqui Fasta só essa CK aqui E pra eu terminar aqui E amassar no acabamento, né Do antigo curral Né Eu já coloquei os garrotes ali Vou mostrar aqui pra vocês Tirei os outros Os outros estavam brigando Aí tirei os outros pra ter lá Lá pra baixo Aí eu vou botar a bezerrinha amarrada Aí eu vou ter esses outros dois aqui E Pessoal Tava me dando um trabalhozinho Porque eu não quero comer Fica só Montando um no outro Tem remédio pra isso Né Pra acalmar um pouco eles Então sem comer Já Se cortaram os arames Né Olha só como é que tão Vou mostrar aqui Ó Vou marcar ali já Dos arames na perna dela E é desse jeito Olha as costelas dele Tá aparecendo Porque eu não quero comer Eu quero ficar Isso É Já foi um dia Eu coloquei ele no dia Hoje é outro dia já Né Mas olha Já tá Praticamente no acabamento do curral Já pra ter os arames aqui Se a foto eu vou colocar Deixa eu ver se dá pra vocês perceber aqui Vou colocar mais dois arames aqui Se eu colocar um aqui E eu tá aqui Como eu falei pra vocês Ó Coloquei os arames bem juntinho É uma chave aqui ó Mais ou menos assim né Tem uns que tá batido grampo Outros não tá Que não sei se vocês tão vendo Mas é tudo na mesma média Zinha aí ó Tá certo? Olha aí ó Tudo nessa Mesma média Zinha aí Olha aí ó Como é que tá aí Falta só Dar uma ajeitada nas estacas Em cima Né Como eu falei Amanhã vai ter feira Tá certo? Já avisei Porém Vou avisar de novo Pra as pessoas ficarem mais Informadas Olha aí ó Vai ficando show Com o gadinho aí né Eu deixo essas estacas aqui ó E aquela outra ali Pra eles irem se coçando Olha o quanto ajuda aí ó Né E eles só Se Deus quiser vai acostumar Já saiu do lameiro Tá sozinho aqui ó Fazendo sozinho Aqui era onde tem a poça d'água grandona Fazendo sozinho aí já Acabou aquele lameiro Graças a Deus né Que enxugou um pouco o curral E agora com aquele espaço ali É só alegria Olha que eu terminei Terminei não né Tá Finalizando aí ó Pra vocês verem Olha aqui a bagaceira que tava Tá aquela dos estacas ali Vou ver se eu faço um Um bretozinho Pessoal Pra mim É Pra mim aplicar a injeção Tá certo? E agora eu tô arrancando esses aramas aqui ó Quanto for depois eu mostro pra vocês Quando tiver já Já pronto aí o curral Pra não ficar aquele vídeo tão Tão grande aí né Mas é isso aí ó Olha o espaço que ficou agora Só alegria Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agradeço a todos vocês Pelo carinho Deus abençoe e até o próximo vídeo Se Deus quiser Se inscreva no canal